Olá pessoal, estamos no mês de conscientização sobre AVC. O AVC é muito rápido, a reabilitação é muito lenta. Previna-se controlando os fatores de risco. Seja alerta aos sintomas, conheça o seu corpo. No dia 23 de outubro, farei seis anos de sobrevivente do AVC. No próximo dia, 29 de outubro, é celebrado o Dia Mundial do AVC. No vídeo de hoje, mostro uma sequência na evolução da minha mão. As datas estão na legenda. Deixo nos comentários um vídeo sobre conscientização. Gratidão sempre. Olha aí, parabéns. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.